Estamos aqui prontos para lançar o balão Temos o Beacon E quem vai ter as honras aí é o Hermes Godoy Segura a caixa aí Hermes, por favor O Hermes vai soltar para a gente o Ícaro 2 Está lá o balão, lá em cima E soltando Só olha a hora para mim, por favor Pode soltar, Hermes Pode soltar E aí voou o Ícaro 2